Quer comprar o Football Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. No pênalti, Danilo! 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 Bolaço do gol! A bola chegou, o Danilo, o Danilo, o Danilo! Foi o espírito de Koldak que salvou a sair! A bola chegou, o Danilo! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 na comunidade do canal valeu, muito obrigado e galera, se vocês querem estar participando da comunidade ser membro se inscreve no canal deixa aquele like e ative o sininho pra receber notificações e tamo junto bora lá tá aí galera Associação Chapecoense de Futebol contrata a Santana Cleito Santana, técnico de 32 anos, foi apresentado hoje como o novo treinador da Chapecoense Boa, galera Muitos profissionais de futebol ficaram surpresos com a escolha de um treinador Que recentemente passou um longo período de tempo longe dos Relvados, ou seja, longe dos gramados Provavelmente deve ser essa a tradução para português O novo responsável pela equipe irá certamente enfrentar muitas perguntas dos jornalistas Quando começar a trabalhar na Arena Condá Beleza, galera Eu escolhi a Chapecoense por vários motivos Vários motivos Quem não passou a gostar da Chapecoense Depois da tragédia que aconteceu com eles Muita gente passou a gostar Inclusive eu É meu segundo clube, bem dizer Eu sou Santista E também a Chapecoense se torna o meu segundo clube aqui no Brasil Santana assinou um contrato de dois anos no valor de 4.200 euros Eu vou estar arrumando esse negócio de euros aqui em off depois, né galera Substituindo o anterior técnico Humberto Louser A ambição do clube eu tenho em conta que Santana não é visto como uma expectativa em promoções Está com tratações e deverá em Intrigante uma vez que a direção pretende que a equipe participe com campeonatos mais competitivos Beleza, está aí né galera A apresentação aí do Cleiton Santana, né O mais conhecido como QQ Santana aqui no Youtube O novo técnico aí do Da Chapecoense Vamos estar seguindo aqui Hoje, galera, basicamente vai ser mais ou menos uma apresentação, né Do clube Vou estar mostrando os jogadores pra vocês direitinho E no próximo episódio a gente começa a estar jogando os amistosos Mostrando o elenco, fazendo contratações, né Aqui mais é mais ou menos uma apresentação do clube, né Paulo Ricardo Magro é o presidente aí do Da Chapecoense, né Está aí a camisa principal, o uniforme principal da Chape, né A reputação é 3 estrelas A previsão da imprensa é terminar em segundo Está aí, né Diretor técnico é o Adriano Dias da Silva O treinador adjunto é o Felipe Endres Está aí, galera Histórico do clube Ganhou a Sul-Americana, né Em 2016, né Como todo mundo sabe O Atlético Nacional Deu o título De forma de homenagem ao Aos jogadores, né Tudo o que aconteceu com a Chapecoense Está aqui mais um campeonato catarinense, né Conquistou em 77, 96, 2007, 2011, 16, 17 e 20, né Conquistou o campeonato catarinense Está aqui a Copa Santa Catarina, né Foi conquistada em 2006 Esses aqui são os títulos, né Esses aqui são os títulos da Chape, né Vamos disputar a Série B Vamos disputar a Série B aí A Copa do Brasil também Primeira eliminatória Vamos estar enfrentando aí A gente vai ver o clube ainda, né Está aqui a Arena Condá, né, galera Capacidade para 20 mil pessoas 20 mil pessoas Construída em 1980 É, a Arena Condá é bem nova, né Não é tão velha assim, né Está aí, tem o CT Água Amarela, né O nome do CT aí da Chape Passada do clube Fundado em 1973 A Associação Chapecoense de Futebol É um clube profissional Brasileiro que disputa atualmente O Campeonato Brasileiro da Série B Chevrolet, né A Chapecoense conquistou de forma memorável O Campeonato Catarinense pela última vez em 2020 Tá aí, né Isso é bom, né O clube joga em casa Na Arena Condá Possui boas condições de treino Academia de jovens adequadas E o local de treino do clube É o CT da Água Amarela A equipe reserva da Chapecoense Joga no municipal de Cordilheira Alta, né É o estádio aí Estádio do time reserva, né Bem dizer Enquanto as camadas jovens Joga no CT Água Amarela O clube tem também boas condições de treino Para as camadas jovens E uma rede de recrutamentos De jogadores jovens Mediana Boa, boa Isso daí é um dos objetivos, né Tem uma base boa, né Para manter o elenco top, né Com um passado recente de sucesso Como 2020 A Chapecoense é um clube com uma história em crescimento A Chapecoense conquistou a Copa Sul-Americana em 2016 Terminou em segundo lugar na Recopa Sul-Americana em 2017 Terminou em segundo lugar na 2ª Divisão Brasileira Uma única vez em 2013 Conta com 7 vitórias no campeonato catarinense Na sua história atual, né E terminou em segundo Outras 7 vezes Beleza Está aí um pouco da história da Chapecoense Eu sei, galera, que o vídeo vai ser um pouco mais só sobre história, né A ação só vai ser no próximo episódio Mas é bom estar conhecendo, né O clube aí, Chapecoense Eu, como vocês viram na intro aí, né Conto um pouco da história mais ou menos do que aconteceu e tal, né Aí, e vamos lá Vamos lá, vamos para a seguinte aqui Está aí os melhores 11, né Os melhores jogadores aí da Chape, né Conta com o Evandro aí Jogador aí Santos, né Jogou no Santos aí o Evandro Vários jogadores interessantes aí O Denner O Anselmo Ramon Que é um baita jogador, né João Ricardo Bom goleiro E já Desde agora, galera Eu Eu quero saber de vocês Vamos investir em jogadores livres No mercado Né Vamos investir em jogadores livres Ou tentar contratar jogadores Para evoluir, né Tipo assim Ah, eu vou contratar um jogador de 17, 16 anos Para tentar colocar no time Para tentar evoluir no ele Para ele valer uma grana, né Uma grana no decorrer do tempo, né Está aí, né Esse é o time aqui, né O time titular A jovem promessa é o Thiago Kouzer Né Deve ser um bom jogador Está aqui os empréstimos confirmados, né O Denner Está emprestado pelo Atlético Paranaense, né Na Chape O Rafael Santos Está emprestado também O Fernandinho Está emprestado pelo Bahia Né E aqui está os empréstimos da Chape São vários jogadores aí Beleza, beleza, beleza Vamos estar seguindo aqui Vamos estar seguindo aqui Paulo Ricardo Mago Presidente Visão do clube Cultural do clube Contratar jogadores com menos de 23 anos Isso aí é bom Né Tem vários jogadores interessantes E um shortlist, né Que eu peguei do meu grande amigo aí Zaraki, né Quem quiser o shortlist pode estar passando no canal dele É um shortlist da hora, né Vários jogadores livres no mercado, né Tem de Gomes, Alexandre Pato Vários jogadores aí Que dá para você contratar no seu modo carreira Tá aqui o Não contratar jogadores com idade superior a 30 Boa Tá aí aqui é os É a visão do clube, né Visão do clube Plano para Para 5 anos, né Trabalhar de acordo com o orçamento Contratar máximo de Contratos máximo de 1 ano Para jogadores acima de 32 anos Ou seja Acima de 32 anos A gente tem que colocar 1 ano de contrato no máximo, né Tá aí Esses aí são o progresso daqui a 5 anos Final da época Conquistar a promoção Vamos tentar Vamos brigar para tentar conquistar a promoção aí Da Série B, né É um dos objetivos da gente Campeonato Catarinense Ganhar Vamos tentar ganhar Vamos brigar E alcançar as quartas eliminatórias, né Mínimo Isso é o mínimo que a diretoria quer Na Copa do Brasil Trabalhar Reparar os danos financeiros do clube É, vamos tentar equilibrar as dívidas Daí é fato, né Tá aqui Final da época 2021 Consertar os danos financeiros do clube Beleza Isso é o objetivo Contrato de Cleide Cleide Santana vai expirar, né Então vamos tentar fazer um grande trabalho Para poder se manter na chapa É... Brigar para permanecer na Série A Aqui é a época de final... Final de 22 e 23, né Aí é... Vai mudar isso aqui Certeza Vamos... Vamos avançar aqui Aqui é um pequeno tutorial Que tem no FM 21, né Vamos... Beleza, beleza Vamos continuar avançando Agendar uma conferência de imprensa Aos sócios Sim Vou marcar, né Marcar um jogo treino Possível para avaliar o plantel Eu vou colocar não A gente vai ter amistoso A gente vai estar vendo como que é o elenco, né Beleza, beleza, beleza Relatório de... Da parte da equipe técnica Sim Tá feito Confirma Beleza, beleza, beleza Eu vou estar salvando aqui Já já voltamos Beleza, voltamos aí, galera Acabei de salvar aí Tá aí, ó Chapecoense contrata Santana como treinador Beleza Aqui é a primeira mensagem, né Vamos ver Jogadores no último ano de contrato Vamos ver os jogadores aí O Evandro, né O Evandro que deve ter os seus... 34 anos, né Jogou no Santos aí Vai ser um bom meio campo, né Mas vamos ver aí Vamos ver aí o que vai trazer para nós o mercado Isso aqui eu vou estar arrumando depois, né Em off Tá aí o Matheus Ribeiro Vários jogadores aí Interessantes Tá aqui o Thiago Ribeiro também Thiago Ribeiro aí Que é ex-Santos Também tem os seus 34 anos aí Tá aqui o Felipe Garcia Também tem os seus 30 anos Resumindo É uma equipe Experiente, né Tá aqui o tutorial de tática Eu vou depois estar fazendo... Estar arrumando isso aí Reunião Visão da expectativa Isso daqui já falamos Beleza Vamos estar aceitando Expectativa de tempo de jogadores Tá aí o jogador Querem uma perspectiva inovadora, né É jogadores jovens, né Jogadores jovens Querem ser o espaço aí no elenco Isso aí eu vou estar vendo também com... Com mais tempo aí em off Tá aí o boletim clínico, né Só o Alan Santos aí... É... Tá machucado, né Ele tá com uma lesão aí No... Tá com uma lesão no tendão de Aquiles Vai ficar 6 dias, né Ou 6 meses Alguma coisa assim do gênero Beleza, tá a regra do plantel, né É... Mínimo 25 jogadores até 40 Beleza Temos... Temos um... Tamanho de plantel com 28 jogadores Mínimo 25 Beleza, beleza, beleza Tá aqui as últimas transferências do mercado, né O Richelio foi pro... Foi pro... Pro Sport E o Eduardo Vargas Foi pro Galo, né E o... O Churim Foi pro Grêmio Beleza O maior gastador foi o Palmeiras, né Palmeiras aí E o mais ativo no mercado Foi o Palmeiras Dois jogadores, né Beleza Tá aqui a relatória... É... Resumo de... Do... Do conselho, né Beleza Tá aqui pra nomear os capitão E eu vou tá vendo isso daí É... Mais pra frente Né Colocar quem vai cobrar falta Quem não vai Beleza, galera Mais pra frente eu vou tá vendo isso daí Vamos... Tá aqui a preparação Amistoso eu vou tá marcando depois Depois em off Vocês vão tá vendo no segundo episódio Os amistosos que eu marquei, né Vamos tá marcando os amistosos aí Com... Contra times... É... Do mesmo Porte físico da gente, né Ou seja Times de série B Série C Por aí, né Não vou tá enfrentando Times fortes Agora nos amistosos Porque... É... Possivelmente Possa ser que a gente tome... Perca, né Perca o jogo Eu vou tá marcando amistoso Com o mesmo nível, né Pra gente... Fazer o elenco Pegar uma confiança Beleza Aqui tá as finanças, né Galera A gente tem 271 mil euros, né Eu vou tá arrumando isso daqui Em reais Né No próximo episódio Já vai tá em reais, né Deve tá sendo... Deve ter mais ou menos uns... Uns 800, 900 mil Por aí Reais Essa daí é a nossa finança Pra... Tá contratando, né Tá aqui o elenco Vamos ver aqui a receita Receitas, né Tá aí Esta época A probabilidade de ter 3 milhões e... 3 milhões de euros Vamos ver aqui as despesas Como é que tá a situação Tá aí as despesas, né Como no começo do jogo Dívidas e empréstimo A gente tem uma dívida De 12 milhões Eu vou tentar Diminuir essa dívida Ao máximo, né Ó Empréstimo municipal Apenas pagamento de juros Tá aqui, né Quanto a gente tem que pagar A gente vai pagar Essa dívida aqui Até 2047 Nossa, velho Tá aí Tá aqui os patrocínios, né Patrocínios aí da... A gente tem 25 mil membros Né É... Ou seja Sócio torcedor Se eu não me engano Deve ser sócio torcedor Do clube Tá aqui a projeção da gente Nós... Nós... Provavelmente pelo balanço aqui, né Vai ter um prejuízo de 4 milhões 2022, 7 milhões E 2023, 9 milhões Tá aqui as receitas sem transferência, né Tá aqui as despesas Ou seja Vamos tentar equilibrar Vamos tentar equilibrar Essas dívidas aí da Chapecoense também, né É um dos objetivos Tá aqui a visão do clube, né Como a gente já... A gente já tinha visto já Informações do clube Tá aí a Chape, né Tá aqui a Arena Condá Vocês querem ver aí Tá aqui a Arena Condá Os uniformes estão... Estão bem atualizados da Chapecoense E vamos tentar levar a Chapecoense A glórias, né Tá aqui o capitão, né É o Alan Ruschel Né O grande jogador Alan Ruschel aí, né Que ele também Tava naquela... Naquele acidente trágico da Chapecoense, né Tá ele aqui Um dos jogadores Jogadores muito interessantes Tá aqui o Bruno Rangel O Nivaldo Alguns jogadores também que... Que... Que infelizmente não estão entre nós, né Depois da tragédia Tá aqui a Jovem Promessa É o Thiago Kouser Vamos ver aqui É... É um bom zagueiro, né Tem desarme Tem cabeceio Tem 16 anos Tem muito a evoluir Eu vou estar investindo bastante aí na base Vou estar vendo jogadores jovens aí Pra estar contratando Beleza Vamos ver agora O plantel Vamos dar uma olhada no plantel Tá aqui o plantel, galera Antes de ver o plantel Eu vou estar colocando... Jogadores que não estão no clube Vou estar apertando fora Fora do clube, beleza Que aí fica mais fácil, né Fica melhor pra gente ver É... Eu vou colocar por posição Vamos estar vendo um por um, galera É... Os jogadores Tá aqui o... O... João Ricardo, né Igual eu falei pra vocês Vai ser mais uma apresentação mesmo Esse primeiro episódio Tá aí o João Carlos O João Ricardo, né Goleiro aí de... 32 anos É um bom goleiro Tem bons atributos, né Tem bons atributos aí Ele tá avaliado em... 1 milhão e 700, né 1 milhão e 700 aí Tem contrato até... 31 do 12 de 2021 É um baita goleiro O próximo... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui o negócio Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu ver É... O próximo é o Wagner Tá aí os atributos do Wagner aí É outro goleiro reserva, né A gente vai ver aí O que a gente vai fazer Se a gente vai subir um da base Se a gente vai manter esse jogo Esse goleiro experiente É bom ter goleiro experiente também no elenco Mas, igual eu falei A gente vai tentar montar um elenco jovem Mas... E mesclando também a experiência, né Tá aí o Wagner Tem bons atributos Agora tá o Felipe Santana aí Que é um... Um zagueiro, né De 34 anos Tem uma boa experiência Tem uma boa experiência Tem a capacidade boa É um bom jogador Tem os seus 34 anos Como eu falei Tá aí o Joilson Tem 29 anos Tá avaliado em 475 mil Tem os bons atributos aí Pra... Pra zagueiro Eu acho que assim é melhor, né Tá aí, ó Melhor... Bem melhor ver agora A ficha técnica dele Tem os bons atributos Pra zagueiro Né Sei que tem zagueiros melhores Igual... Repetindo, galera A gente vai tentar Contratar jogadores jovens Na... Usando uma lista de Jogadores livres, né Se a gente conseguir contratar Alguns jogadores bons A gente... Até que vai Montar um elenco Competitivo Né E o objetivo da gente É subir pra Série A Se a gente conquistar A Série A Boa, boa pra nós, né Vai ganhar uma... Uma grana a mais, né E vamos ver Vamos ver o que vai trazer Pra nós essa série Beleza? Vamos tá vendo o próximo jogador O próximo jogador É o Lucas Mineiro Né Ele é um meia central, né Pode jogar também de volante Joga de meia central E volante, né Tem os seus 24 anos É um bom jogador É um bom jogador aí Ele... Ele deve tá... Ele tá emprest... Ele é... Ele é jogador da... Ele tá no Gil Vicente, né Ele é... Tá emprestado pro Gil Vicente aí Ele é da Chape Mas ele tá emprestado Beleza? Tem um... É um baita jogador aí Tem um... Um relatório aí De... De olheiro 77 É um bom jogador aí O próximo é o Luiz Otávio Tem 28 anos É jogador da Chape É avaliado em 950 mil Né Tem uma aceleração boa Né Ele joga de zagueiro É um outro bom zagueiro aí Tem 28 anos Né Ele tem uma... Uma altura até boa, né Boa não Ótima, né Pra zagueiro 1,94 de altura Tem os seus 28 anos O próximo é o Matheus Ribeiro Né Ele... Ele jogou na... Ele veio da base do Santos, né Ele jogou na base do Santos Né O Matheus Ribeiro aí Também é um bom jogador É um lateral direito Joga de lateral e ala Né Avaliado em 12 mil Chuta com as duas Isso é importante Chuta com as duas Tem um em 78 de altura Tem bons atributos até Né O próximo é o Mike Tá o Mike de 27 anos Ele é um ponta-direita Né Ele é um ponta-direita O bom jogador Tem 27 anos Tem 75 de altura Ele joga tanto de ponta-direita Como um atacante Ponto-esquerda O próximo jogador É o... Moisés Ribeiro Ele tem 29 anos É um bom jogador É um volante Né Ele é um volante Também é um bom jogador Tá com 29 anos É um... Um baita jogador aí O próximo é o Rafael Santos Que tem seus 22 Esse é um... Um bom jogador Que eu vou estar observando Muito bem De perto, né Tem seus 22 anos Pode estar rendendo Uma boa grana no futuro Pra gente aí, né Tá avaliado em 40 mil Mas tem 22 anos Vai evoluir bastante Aí na Chapecoense O próximo jogador É o Roberto Ele joga de zagueiro Zagueiro Ala Meia-esquerda, né E ponta Ponta-esquerda também É o Roberto aí Tem seus 30 anos aí Baita jogador Né Vamos lá O próximo é o Thiago Ribeiro Né Quem não conhece o Thiago Ribeiro? Thiago Ribeiro aí É um... Andarilho, né Andarilho aí Jogou em vários clubes aí O primeiro clube que ele jogou Foi o Rio Branco, né E passou pro São Paulo Ryan Cruzeiro Cagliari Santos Atlético Mineiro Bahia Jogou no Santos Londrina Guarani Red Bull Brasil Bragantino Grêmio Novo Horizontino E tá aqui na Chape, né Rodou bastante aí Em vários clubes aí O Thiago Ribeiro É uma boa experiência, né É uma boa experiência aí Vamos tá vendo Vamos tá vendo aí O que que a gente consegue aí Com ele Tá aí o Wagner Vamos ver aqui os outros jogadores Que eu acho que ficou faltando muito jogador, né Tá aí Deixa eu dar uma olhada aqui Passando rapidamente, né No ataque a gente tem o Anselmo Ramon aí Como vocês podem ver, ó Tá aí os atributos do Anselmo Ramon Bom jogador Bom atacante Boa experiência ali no ataque Temos também o Bruno Silva Tá aí os atributos Aí tem o Ailon Tá aí Tem 28 anos O Ailon aí Jogando jogador da Chapecoense Tem o Mike Que eu já mostrei, né Tem o Thiago Ribeiro Também já foi mostrado Tem o Dene Tá emprestado pelo Atlético Paranaense Também é um bom jogador Tem 20 anos O Fernandinho Tá aí o Fernandinho Que tá emprestado pelo É emprestado O Bahia tá emprestado pra nós, né O Bahia emprestou pra gente O Felipe Garcia Tá aí os atributos Vinícius Locadelli Bom jogador Bom jogador aí O Evandro Já mostrei O William Oliveira Tá aí Outro baita jogador Tem 27 anos O Alan Santos também Outro ex-Santos aqui, ó Né Veio da base do Santos aí Um bom jogador Moisés Ribeiro Já mostrei, né O Rafael Santos Esse é do Cruzeiro Tá emprestado pelo Cruzeiro O Roberto Né Um Roberto aí Que joga pela lateral esquerda O Alan Ruschel, galera Alan Ruschel aí, mano Grande jogador É Renasceu de novo, né, guys Renasceu de novo Depois do acidente Baita jogador aí Matheus Ribeiro Que eu já mostrei O Ezequiel Lateral direito O Luiz Otávio Os outros jogadores Já mostrei, né O Felipe Santana O Wagner E o João Ricardo Esse daí é o time Da Chape Vou mostrar aqui A tática Vou mostrar pela tática Aqui Eu vou estar fazendo Uma tática rapidamente Aqui Pra você estar vendo É Beleza, beleza Vou estar confirmando Lembrando que eu já tenho A minha tática, né Vou estar mostrando aqui Carregar Vamos lá Vou fazer ao vivo Aqui pra vocês verem É Sport Interact Tem uma tática aqui Que O nosso grande Parceiro do canal É o Mr. Costa Aí, né, mano Ele Me ensinou, né E eu só uso ela, mano E dá muito certo, né Essa tática é muito boa Tá aí Essa é a tática, né É um volante Um MC E um meio armador Eu adotei o nome da tática De formação Mr. Costa Em homenagem a ele Beleza Vamos estar escolhendo aqui O plantel Vamos ter uma base Mais ou menos De como seria Qual o plantel Que O plantel Mais ou menos, né É só um Como é que eu posso Dizer pra vocês Jogadores Que possivelmente Vão jogar, né Essa aqui São jogadores Que Foi escolhido, né Foi escolhido aí Né Vini Locandia Né Esse aqui é o elenco Da Chapecoense É Vamos ver aqui agora O calendário Calendário aí Tem dois amistosos aí Contra o Atlético Mineiro Bragantino Eu vou estar Modificando esse calendário Né Eu vou estar Modificando Porque Pra ficar melhor Eu vou estar Marcando amistosos aí Né Certinho Vamos ver aqui O calendário Tá aqui Tá aqui o calendário Só esses jogos A gente começou Começou dia 7 de dezembro Tamo no calendário Dia 7 de dezembro Cadê Cadê Começou aqui, né Eu vou estar Eu vou estar Marcando uns amistosos aí Em off Tá aí o calendário Vamos ver Quando é o nosso primeiro jogo aí Pelo Campeonato Brasileiro Ainda vai começar, né O nosso primeiro jogo aí Pelo Campeonato Catarinense Não, aqui é a Copa do Brasil Né Vai pegar o Motoclube Vai começar dia 10 de 11 Não tem ainda um Um clube, né Mas a Copa do Brasil A gente sabe que a gente vai enfrentar O Motoclube, né Vamos estar vendo aqui Os clubes que tem No Campeonato Brasileiro Série B, né Muita gente já conhece, né Tem o América Mineiro Tem o Cruzeiro Paraná Operário Tem vários times aí Interessantes, né Que dá pra fazer um Baita modo carreira aí Né Tá aí o Operário O Operário aí do Jean Jean Torce pro Operário Né A gente escolheu a Chapecoense, né Que vocês falaram O que que faz com a Chape? Beleza Vamos fazer aí com a Chape Tá aí a Chape Esse aí, galera Esse aí foi mais um vídeo, né Foi mais uma apresentação mesmo Já deixem dicas De contratações Como vocês podem ver aqui A gente tem 271 mil Né É euros Eu vou estar modificando Mas basicamente A gente vai ter 900 mil por aí Pra gastar Eu acho, né Vão deixando dicas aí Deixem dicas pra gente aí, né Pra gente tá Contratando Eu vou usar Eu já vou até colocar aqui Né Pra quem não sabe Colocar um shortlist Vou até colocar aqui Pra vocês verem Calma aí, calma aí, calma aí É aqui Jogadores Tá Lista de preferência Vocês veem lista de preferência Clica na engrenagem Coloca Carregar lista de preferência Aí Essa aqui, ó Vou estar usando essa base aqui, ó Tá vendo? O que vocês podem ver, ó Todo crédito aí pro Rafael Zaraki Que fez um ótimo trabalho aí Né Eu vou estar usando essa Carregar Tá aí vários jogadores livres, né Alguns já tem clube Né Como vocês podem ver aí O Diego O Diego Vitor, né Ele tava livre Agora já tá com o Corinthians, né Ele foi contratado pelo Corinthians Alguns jogadores já tem clube, né Em off Eu vou estar tirando esses jogadores Que já tem clube E vou estar deixando só esses, né Tem vários jogadores, galera Vários jogadores mesmo Danilinho Yuri Mamute Feijão Tem vários jogadores aí Né Tá aqui o Yuri Mamute aí É várias aquisições Que a gente dá pra montar Um elenco muito competitivo Tá vendo? Léo Príncipe Aqui os atributos do Léo Príncipe aí, ó Um baita lateral direito Aí a gente vai estar vendo aí Quem a gente vai contratar Né Tem vários jogadores Vários jogadores mesmo Tem André Lima Tá aí o André Lima aí, ó André Lima aí Jogador Jogou no Vitória Vários times aí Vários Vários jogadores aí Eu espero que Vocês deixem dicas aí Alexandre Pato Juscelê aí, ó Alexandre Pato aí Não sei se ele viria pra Chapecoense Tá aqui o Juscelê também, ó Seria uma boa aquisição Pro meio de campo aí Pro meio de campo, né Tá aí Esse aí foi só mais um vídeo De apresentação da Chapecoense, né, galera Espero que vocês deixem dicas aí Pra contratações Contratações realistas, né Podemos também Tentar contratar jogadores De categoria de base De outros clubes, né Aí pra tentar evoluir Tentar jogar E depois contratar Tamo aí, galera Obrigado Obrigado mesmo Pro 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 A presença de todos aí Se curtiu Deixa o like Se inscreve no canal E ative o sininho Pra tá recebendo novas notificações Esse aí é o nosso modo carreira No FM 21 Né Com a Chapecoense Vamos ter um grande trabalho Né Lembrando que Esses dois amistosos Contra o Bragantino Atlético Mineiro Eu vou tá modificando, né Vou tá colocando Outros amistosos Né Vou tá montando um elenco Muito interessante Né Espero que vocês curtem o episódio Né Lembrando que eu tô usando A skin Refn Refn skin, né Que Eu também peguei no canal Do Zaraki, né Espero que vocês gostem Dessa nova saga Aí do canal E tamo junto, galera Muito obrigado a todos Fiquem com Deus E deixem dicas aí De contratações É Algum comentário aí Que vocês queiram Colocar aí Né E galera E Graças a A loja A loja FM Brasil, né Eu adquiri meu FM aí Se vocês tiverem interessado Em Comprar O link vai tá Na descrição, né A loja O link da loja, né E beleza Tamo junto E pra cima dele Chape Valeu, galera Fiquem com Deus E tchau Quer comprar o Football Manager 2021 A loja FM Brasil É especialista Na venda de produtos Possui os melhores preços E as melhores Condições do mercado Link na descrição E são